Olá todo mundo, tudo certo? Eu sou o Gabriel Xavier E aí? E olha só quem é que tá aqui hoje do meu lado Participação especial da minha avó Com muita honra Quantos anos? 82 As minhas colegas quando eu falo a minha idade elas não acreditam Não? Porque eu não tenho essa idade Acho que você tem mesmo 110 Não Muito bem vó, e aqui estamos fazendo um vlog Não sei o que que é vlog Mas hoje vai ser um vlog especial É É, porque não vai ser somente vlog Vai ser vlog com tags Sabe o que é tags né vó? É mais ou menos Fala aí o que que é tag Ah, não sei explicar Gabriel Não sabe não? Um tag? Não é do meu tempo Não, não é do seu tempo? Não Não seu tempo não tinha internet não? Não, não tinha televisão no meu tempo Mas internet tinha Naquele tempo não tinha nem rádio Nossa, não fazia o que no computador então? Não tinha computador Mas como que você acessava o Facebook? Hã? E quando você assiste um vídeo meu lá? Você compartilha onde se você não tem Facebook? Ah, só vê na hora assim Ah, você compartilha no Orkut É, deve ser E você acompanha muito o Youtube? Eu assisto mais o SBT e... Eu não sou uma chegada na Grogu Eu não sou uma chegada não sei por que É A maioria dos vlogs de hoje, vó Começa já logo com uma dança Você gosta das músicas dos jovens hoje em dia? Tchá 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 Mais ou menos Quando eu era solteira eu dancei muito Você dançou muito funk? Até o chão de shortinho? Não, não, não Mas ao invés da gente dançar funk Que tal dançar uma música do seu tempo? Neste mundo chorado Uma peregrina Flor Ninguém conhece as... Agora a gente vai fazer o que? Tags Que que é isso, tags? São vídeos de desafios, brincadeiras, etc Vamos ver Você topa o desafio de a gente fazer agora umas brincadeiras? Vamos lá? Topa? Primeira brincadeira Fale qualquer coisa Muito famosa no YouTube É, deve ser A regra é assim Eu falo qualquer palavra Tipo, faca Aí você tem que falar qualquer outra coisa Que venha à sua mente Fala alguma coisa Pode falar assim? Tem que ser rápido e não pode repetir a palavra Tesoura Faca Banco Cadeira Não pode demorar Você tá roubando o vaca? Sou ladrão, não Batom Maquiagem Violão Cadeira Violão Foi bom Foi bom até o jogo, né? Uhum Ó, o próximo desafio que os jovens adoram O desafio da memória Eu falo assim, por exemplo Fui pra praia e levei uma bola Aí você tem que falar Fui pra praia e levei uma bola E Inventa qualquer coisa E um telefone Entendeu? A gente tem que sempre lembrar o que o outro falou Uhum Então vamos lá Fui pra praia e levei um guarda-chuva Fui pra praia e levei um guarda-chuva E Um violão Fui pra praia e levei um guarda-chuva Um violão E uma flauta Fui pra praia e levei um... Esqueci, esqueci 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 Entendeu? Entendeu como é brincadeira, né? Então vamos lá Fui pra praia e levei um violão Uma flauta Não, fala uma só Fui pra praia e levei um violão E um banco E uma cadeira Agora você fala desde o começo Uma flauta Não sei também Não sei falar Muito bem Toca aí vó Vamos para o próximo desafio Ainda mais Tá precisando me levantar pra fazer xixi? Não O próximo vó Desafio do não pode rir Eu vou colocar um minuto de tempo Eu vou tentar fazer você rir Fazendo careto, fazendo alguma coisa E você não pode rir Riu Nossa, eu tinha que rir Agora, ao contrário Eu vou ficar sério Você tem que fazer eu rir Já foi bem vó Mandou bem Próximo desafio Brincadeira do não pode dizer Você não pode dizer a palavra é, não e porque Vó, é verdade que você me odeia? Não Não? Falou não Quer fazer comigo? Tenta fazer comigo Fazer o que? Muito bem Esse foi o vídeo Com a minha vó Muito obrigado Por ter participado Obrigada a você E agora Quando acaba o vídeo O que a gente sempre pede Para todo mundo Que está assistindo o vídeo Agora? Ah, muito obrigado E aquela coisa de Se inscreve no canal Vamos lá Essa parte Se inscreve Que vocês vão gostar muito Muito mais ainda Qual o botãozinho Que tem aqui embaixo Para ele clicar Não tem nada de bater o seu dedo aí É aqui ó No botãozinho de gostei Aqui embaixo Ah, gostei Clica no gostei É, liga no gostei E continua sempre É isso vó Eu amo muito você Eu também Muito obrigado por ser participado Das minhas coisas Desde pequeno Muito tempo Graças a Deus Foi muito legal mesmo Gostei Que legal E é isso gente Obrigado e até o próximo vídeo Tchau